Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença. Bom dia a todos. Quero aqui agradecer a presença da Michelle, a advogada. Deus abençoe você, o Rômulo. Queria abrir, nesse momento, as perguntas. Eu vou estar passando para o Tirso aqui. Apresentando aqui, nós somos da comissão. Sou o vereador Adilson Castanho, vereador Alex Silva, vereador Ney Viola. Sr. Rômulo, você será ouvido como testemunha no processo número 210, barra 2024, que trata da denúncia representada pelo eleitor Sr. Donizete Natercio Feliciano contra o vereador Sr. Jefferson Donizete Cardoso. Para apurar suposta quebra de decoro parlamentar, conduto incompatível e improbidade administrativa. Está nos incisos 1, 1 e 3 do artigo 7º do decreto-lei nº 201, barra 67. Que são coisas praticadas pelo vereador no episódio relacionado à obra realizada pelo empresário Rômulo Tiago Soares da Silva, proprietário da lanchonete Espetinho do Orelha. Pergunto ao Sr. Rômulo, o senhor conhece Jefferson Donizete Cardoso? Sim. Tem algum grau de parentesco com o denunciado? Esse cunhado. É amigo íntimo ou inimigo notório do denunciado? Nunca fomos inimigos, sempre fomos amigos. Você atua ou atuou como procurador ou perito neste processo? Como que é? Se você atua ou atuou como procurador ou perito neste processo? Mas eu não estou entendendo como assim, seria como? Podem me explicar? Sim. Não, se você foi perito, se você esteve no local, se você faz parte desse processo. Sim, em relação ao Espetinho, a obra, sim, que eu estou lá toda vez, estou no processo. E para concluir os meus questionamentos iniciais, pergunto se você está litigando judicialmente ou administrativamente, ou tem interesse direto ou indireto na matéria do processo. Você está dizendo, como assim, em relação ao processo lá do Espetinho? Isso, exatamente, o processo que deu origem a tudo isso. Sim, o meu advogado está por dentro do caso lá do Espetinho, sim. Cumpre-me ainda adverti-lo que a testemunha de que se fizer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade incorre no crime de falso testemunho, conforme capitulado no artigo 342 do Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Prestou o compromisso. Passo a palavra ao vereador Alex. Só para uma questão de ordem, presidente, eu acho que as duas últimas perguntas não ficaram claras para a testemunha. A pergunta se ele atuou no processo como perito, e ele disse que sim, eu acho que ele não ficou claro, ele não entendeu a pergunta. A penúltima pergunta. E a última, quando você pergunta se ele tem algum interesse no processo, é no processo de cassação do vereador? Ele respondeu que sim também, ele tem interesse no processo de regularização da obra. Mas eu entendo que a pergunta é se ele tem interesse no processo de cassação. Então, mas veja bem, ele deixou bem claro que ele tem interesse relacionado ao estabelecimento dele. Sim, não ao processo de cassação. Então, eu posso falar? Eu até perguntei para você, é em relação ao comércio, né? É o comércio. Eu vou até falar, até da última vez que eu estive aqui, o tanto que eu deixei bem claro, acho que estava o Alex, o Vand e o Xande estavam aqui. Eu falei, eu estou aqui em relação, por causa do meu comércio, para me dizer a verdade e o que aconteceu. Se tiver a relação, a cassação dele, se ele fez isso errado, se ele tiver cassado, entendeu? Mas eu estou aqui em relação ao meu comércio. Se ele tiver que ser cassado, se ele fez errado, eu tenho tudo o que ele fez, ele e o prefeito, eu estou aqui para falar isso aí. Sim, sim, ficou muito claro que, na verdade, é que, como o nobre vereador Vand disse, existem duas situações. O senhor esteve aqui na Câmara primeiro, que foi a parte da denúncia, foi onde tudo se iniciou, e aí veio uma denúncia pedindo a quebra do decoro parlamentar que foi oferecida pelo Donizete. Isso daí acho que ficou muito claro, e o senhor deixou claro que o senhor está preocupado com o estabelecimento, com o comércio. E a outra pergunta, qual que era a última, com o Vand, que eu vou te explicar, o que você falou? Sob se ele atuou como perito na obra. Pode explicar melhor? Como assim? Se você atuou como advogado, você fez alguma perícia lá na obra, se você trabalhou dando algum parecer naquela obra. Correndo o risco de fazer... O que acontece? Essa pergunta é uma pergunta mais... Ela é técnica, é uma pergunta mais proforma. Porque, por exemplo, se você fez um laudo técnico com aquela obra, você não pode atuar como testemunha. E, no caso, o senhor não tem nem informação técnica para dar um laudo técnico para ter atuado como perito. Vamos lá, passo a palavra ao vereador Alex, relator da comissão. Desculpa, Alex, rapidão. É só para deixar mais claro para você. Essa é uma pergunta padrão, que é feita para todos que vêm aqui. Então, pode ser que venha alguém também que seja técnico. Eu não entendi. A última, eu não entendi mesmo. Estou viajando aqui. Seu Romulo, eu queria fazer uma pergunta. Queria ver com o senhor, seu Romulo, se você reitera tudo o que você falou na última vez que você esteve aqui na Câmara Municipal. Sim, sim. Então, você reitera tudo o que está registrado ali. Eu pediria que assinasse aqui para nós, então, porque nós temos dentro do processo tudo o que foi dito no processo pelo senhor aqui na Câmara. E, como está no papel, tem os vereadores que estavam presentes no dia, que assinaram, e falta somente a assinatura do senhor, se o senhor pode assinar para nós. Só um minutinho para eu achar aqui. Abra nesse momento as perguntas. dos novos vereadores que estão aqui. Nem Viola. Bom dia, Romulo. Obrigado pela presença. Os vereadores Xandinho, o vereador Bande, pela presença, e a nossa comissão, o vereador Luiz Castanho, o vereador Alex, a doutora Michele, seja bem-vinda. Você esteve aqui, então, a novidade não foi em nenhuma audiência, você veio aqui de vontade própria para conversar com os vereadores, aí você mostrou diversos áudios aqui, onde tinha a voz do vereador, falando, e falando vários áudios, a gente conversou depois com o pessoal aqui. Aí você afirma que todos os áudios que você mostrou aqui eram realmente do Jeff Tatuco. A voz era dele, o áudio era dele. Você afirma isso tranquilamente. Sim, 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 dele. Dele está no meu celular aqui. Tá. Aí, fora que você falou aqui no dia que alguns vereadores estavam presentes, tem alguma coisa mais que você gostaria de falar, que talvez você não falou no dia que você esteve aqui? Ah, se vocês quiserem, eu conto tudo a mesma história que eu falei aquele dia, eu conto tudo de novo aqui, não tem para onde fugir, entendeu? Não, é, a minha pergunta é só, a gente tem aqui, toda essa documentação dos seus áudios, mas é só se tivesse algo mais que você talvez gostaria de falar hoje aqui na Oitiva, que aqui é a comissão, aquilo já está comissando acontecer, então, por isso seria importante se tivesse mais alguma coisa que você tivesse falado. Não, acho que tudo que eu tinha que mostrar, que eu já falei, está aqui, entendeu? Eu falei, estou... E, como eu falei, eu estou defendendo, eu estou brigando pela regularização do meu comércio lá, e acho que eu não tenho muito mais o que falar, tudo que eu tenho... Até saiu um assunto aí, chegou até para o meu advogado isso aí, de fazer uma perícia no meu celular, meu advogado falando de jeito nenhum, quer mais o quê, você tem tudo aí, entendeu? E só bastava dele pegar e... O tanto que ele até hoje, que eu sei, ele não deu uma resposta, até hoje só basta ele ser homem e falar, ah, não, eu fiz a merda, eu falei mesmo e pronto, entendeu? Tenho tudo aqui no celular, não tenho mais para onde correr, entendeu? E é o que eu tenho que falar isso aí, entendeu? Se alguém, se um de vocês aqui quiser meu celular, é que eu mostro, converso por converso, até aquele dia, você não estava presente aqui, eu até falei para o Xandinho aqui, que muitas das vezes aí, até eu voltei a essa oportunidade de falar para você agora, estou na sua frente, entendeu? Então, de maneira alguma, eu ia procurar você para, tipo, às vezes você está cheio de coisa para fazer, que ele tirasse você, não só você, o Tirso, mas de vários aí, teve momentos que ele esteve lá na lanchonete, quantas vezes, à noite, à noite, lá ele ficava falando para mim que, isso eu falei para o Xandinho, sabe, eu falei para o Xandinho isso aí, ah, o Xandinho, o Vandy que está atrasando do seu lado lá, os caras que ficam denunciando você, os caras que estão fodendo sua vida, ah, porque o viola é isso, quantas vezes ele falou isso de você para mim, entendeu? Só que eu escutava por um ouvido, eu escutava por outro lá, tudo que eu fosse ficar alimentando o que ele falava lá, entendeu? Aí teve até uma época que eu não aguentava mais, eu largava, coitado, minha esposa que ficava aguentando por mim, escutando as coisas, meus funcionários, entendeu? Aí, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que falar é verdade, se ele estivesse aqui, eu falo na cara dele, só falta eu pegar minhas filmagens, minhas câmeras lá, se eu conseguisse puxar tudo lá, as coisas dele falando, eu mostraria tudo, entendeu? Então, o que eu tenho que falar é isso aí agora, em relação a que eu quero fazer perícia no seu lar, até procuramos, meu advogado ficou sabendo, ficou sabendo primeiro o que eu, falou, perícia não existe, qualquer coisa aí, pode achar que eu vou resolver isso aí, entendeu? Mas está tudo aqui, entendeu? Eu não tenho que esconder nada, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para mim, saber mais alguma coisa aí, do que eu falei da vez passada, que ficou gravado, eu falo tudo aí, tenho tudo as provas, tenho tudo. Então, é importante, agora é hora de falar mesmo, porque a gente está trabalhando aqui, sobre a questão de um possível processo de cassação de um vereador, não é uma coisa simples. Por isso que a gente faz perguntas, e aqui, você está falando, tem que falar para a gente poder fazer o nosso trabalho aqui, porque é agora que realmente está valendo. Por isso que são essas perguntas, pode ser que venha alguma pergunta repetida dos vereadores, para você, mas essa é a hora de falar para que a gente possa seguir o nosso trabalho. Aqui, em relação à denúncia que chegou, que foi feita pelo Donizete, é claro que você, você que é o foco, porque é lá no seu estabelecimento. Donizete fez a denúncia. Você nunca interessou fazer a denúncia desse jeito que o Donizete fez, pedindo cassação, investigação, alguma coisa, que não interessou para você fazer isso, em momento nenhum? Então, o Donizete, o que vocês estão falando, onde é que está ali fora, o rapaz ali? O que está ali fora ali? Bom, eu sempre vou deixar bem claro aqui. Se isso é um, como pode dizer, se é uma... Como eu vou explicar para vocês? Se vocês têm uma regra aqui, uma lei dentro de vocês, se vocês têm uma regra, uma lei dentro de vocês aqui, se ele tiver que ser cassado pelo que ele fez, entendeu? Claro, eu não vou falar que não, ele tem que ser cassado, então, entendeu? Estou falando, mas eu falar, Ah, eu vou arrumar uma advogada, aí eu vou atrás do promotor, vou atrás do juiz, vou atrás disso, disso, falar para o cara ser cassado, porque o cara fez isso, fez isso. Não, eu estou aqui, entendeu? Eu estou aqui para regularização do meu comércio, eu vim aqui para falar a verdade do que aconteceu, entendeu? Então, é isso. E eu já deixei bem claro, o Xande sabe disso, o Vande sabe disso, o Alex sabe disso, eu falei aqui. E eu não estou aqui por causa de política, entendeu? Eu não estou aqui por causa de política, entendeu? Eu vim aqui para falar a verdade, para deixar bem claro, entendeu? Então, eu tenho que falar isso. Mas se ele tiver que ser cassado, sim, ele tem que ser cassado, então, pelo que ele fez, entendeu? Porque, gozado, na hora que ele falar, que ele bater no peito, que ele é vereador, que ele mandava, muitas vezes, é até piada que eu vou falar, quantas vezes eu escutando lá, ele falando, é, você sabia que eu posso prender qualquer um aqui à noite agora, porque eu sou vereador? Eu dava risada, entendeu? Então, ele batia no peito, que ele falava, não, pode fazer. Os áudios, ele falando aqui, pode fazer. As ligações. Não é porque vocês sabem disso aqui, eu deixei bem claro aqui aquele dia. Para mim, hoje, ligar na Vivo, para mim, pegar ligação por ligação, você sabe o quanto é difícil isso aí, entendeu? Vamos para um processo, tem que fazer isso e aquilo, mas se for para mim puxar todas as ligações que ele falava, que o prefeito falou para mim no telefone, entendeu? Mas já que ele bateu no peito, e ele falou, não, eu sou vereador, pode fazer isso e aquilo. Só que agora que explodiu a bomba lá, o preju está entrando em mim, cara. É advogado todo mês, você sabe, não tem para onde correr, eu tenho que pagar, entendeu? Prejuízo atrás de prejuízo lá, entendeu? Aí ele bateu no peito, agora ele seja homem, ele assume. Se ele tiver que ser caçado, ele tem que ser, então, entendeu? Mas eu quero deixar bem claro, eu não estou aqui por causa de política, entendeu? Eu vou falar, ah, eu apoio o Tirso, apoio o Xander, apoio... Não, eu sou neutro no sair, eu nunca precisei de política, cara. Eu sou cidadão. O tanto que o Alex sabe, eu deixei bem claro para ele, lembra que você fez a pergunta para mim? Então, é isso que eu tenho que dizer. Mas se ele tiver que ser caçado, entendeu? Para mim, é isso que eu tenho que dizer. Está certo. Obrigado, por enquanto é isso, presidente. Rômulo, queria perguntar para você, relacionado à sua construção. Você contratou algum técnico à época? Tinha algum engenheiro, arquiteto, alguém desenvolvendo projeto para você? Então, foi feito um projeto, foi feito um projetinho, sim, porque o Tatu falou assim para mim, monta um projetinho só para mim, só monta um projeto e manda para mim. Manda um projeto e manda para mim, que depois você vai lá e se protocola, mas se protocola lá, que depois não aguenta tudo daí. Entendeu? O prefeito falou para você fazer um projetinho. Faça um projeto e manda. O tanto que o projeto está aqui, eu tenho PDF aqui, se quiser, acho que eu... Acho que não mandei para ninguém, mas eu tenho aqui. Se quiser, eu mostro para você. Importante, daí a gente faz a juntada ao processo, só para instruir. Mas desde o início ele falou, faz o projeto tal, 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 ainda... Aí eu falei assim para ele, mas só o projetinho, que o resto não aguenta, não dá nada isso aí, não esquentar a cabeça. Então, beleza, eu tenho o protocolo, eu tenho tudo aqui do projeto. Tá certo, obrigado. Tem mais uma questão relacionada à construção. Quando o senhor foi construir ali na Orla do Rio, o senhor não tinha conhecimento que era uma Orla de Proteção Ambiental, que está em cima do Rio, ninguém orientou o senhor nesse sentido? Não, porque ele falou desde o começo para mim, ele falou, pode fazer aí que não dá nada. Ele falou, faz aí que eu, prefeito, não aguento o reggae e não dá nada aí. Ele falou, pode fazer aí que não segura o reggae aqui. Eu falei, eu vou fazer então. Mas o senhor tinha consciência que era uma área de preservação? Não, eu não tinha, eu não tinha consciência nenhuma, entendeu? Eu queria trabalhar, eu estava fazendo, em momento nenhum eu pensei. Eu falei, eu não, entendeu? Ele falou, faça aí que não dá nada, que não aguento o reggae. Entendeu? Eu não conheço de lei, não conheço nada. Ele falou, faça aí. Eu falei, então, beleza, então, se ele está falando para mim fazer, eu vou fazer. Então, o senhor investiu naquele local perante as palavras dele, deixando para trás todas as outras coisas, é isso. Deixando outras coisas, o que você fala? Que é lei ambiental, lei de preservação, que foi as primeiras perguntas que eu fiz. Ele mandou, como eu estou falando para você, ele mandou eu fazer, entendeu? Mandou, eu fui e fiz. Aí que depois começou a chegar as bombas, entendeu? Perfeito. Da minha parte, é isso. Queria fazer mais uma pergunta, só para não perder o foco. Quando você fala que muitas vezes ele chegava lá e falava de um vereador, de outro vereador, era algo pessoal que ele falava dos vereadores? Ou é algo que ele falava que o vereador estava querendo prejudicar também lá? Que alguma coisa nesse sentido? Ou não? Era só pessoal mesmo? O Alex, fala bem a verdade para você. Eu falo para todo mundo isso aí. Todo mundo conhece o Tatu, cara. Ninguém é burro. Deus falar, não precisa falar. Vai ficar gravado se ele quiser ver, entendeu? Ele vai ver mesmo. Eu quero que ele seja homem um dia e ele vem falar comigo. Porque ele não vai nem ser. Porque se ele chegar na minha frente um dia, ele sabe. Eu vou derrubar ele na hora, entendeu? Passou já do limite. Eu sou um cara que eu posso ter todos os meus problemas na vida, cara. Mas a gente tem que ser homem. Ele falava no pessoal. Ele falava, tem coisa aqui, você é louco, se for falar tudo. Mas teve até um caso, uma situação. Aquele dia, acho que eu nem falei isso aqui. Teve um amigo meu um dia que pediu para arrumar uma ponte, perto do Hugo Reza, não sei aonde ali. O menino lá, o ônibus estava quase caindo na ponte lá. E não sei quem foi o vereador que mandou lá uma vez. Aí arrumou lá. Ele teve a cara de pau de ir lá e falar que foi ele que fez. Aí o moleque sabia. Aí a gente sabia que foi o outro. Aí virou até uma brincadeira entre nós, zoando ele lá e tal. E ele bate no peito. Não, esse cara aí, esse vereador aí não faz nada. Esse cara aí não faz nada. Quem fez lá fui eu. Chegava, eu falei para o Xandinho aquele dia lá, o mais do Xandinho e do Vandy que ele fazia lá. Não, fica esperto, meu. O Xandinho e o Vandy que estão fudendo você, meu. O Xandinho e o Vandy que estão denunciando você. Ah, porque o Viola, o Viola não tem moral nenhuma lá no meu pastor. Eu estou aqui, Viola. Eu não estou aqui para fazer, cara, para fazer intriga não, cara. Eu estou aqui para falar a verdade. O tanto que a Heloína trabalha comigo, ela mora no Bom Pastor lá, você sabe. Ela escutava cada coisa lá, cara. Que ele falava lá de você lá, cara. E não só de você, de você. Ah, o Alex na igreja, ele só ganha por causa da igreja. Isso aqui, eu estou falando para você, não tem o que falar aqui, entendeu? E eu sou neutro na política do Tirso, ele já falou de todo mundo lá, cara. Se eu for ficar falando, lembrando tudo, então, resumindo, é no pessoal, ele falava de cada um, e em relação também de vocês aí, de emenda que vocês conseguem aí, meu. Não, porque eu consigo isso. Não, porque eu tenho isso, entendeu? Então, é geral, cara. Eu não estou aqui para mentir, não, cara, entendeu? Ah, tá, obrigado. Abrindo perguntas. Xandinho. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Michele. Bom dia, presidente da comissão, relator, membro, vereador Vandi e testemunha ao Romulo. Na verdade, eu não queria fazer nenhuma pergunta, as perguntas que eu fiz, que eu tinha que fazer, eu fiz no dia que o Romulo esteve aqui na Câmara, de livre e espontânea vontade. Eu ia tocar nesse assunto, mas ele já tocou. Quando o vereador vai até o estabelecimento e fala coisas pessoais, coisas pessoais, ficam coisas pessoais. Ele pode falar que eu sou feio, como ele pode falar que eu sou bonito, como ele pode falar que eu não fiz obra, ou que eu não fiz aquilo, faz parte e não tem problema nenhum. O que agrava é quando o vereador vai até o estabelecimento e faz denúncias falsas, dizendo que, usando o meu nome, ou de outro colega, dizendo que nós estamos fazendo denúncia, que nós estamos prejudicando. É isso aí que sei que fica algo mais relevante. Até a princípio, você, inclusive, acreditou que nós estamos fazendo. Tanto que você nos disse aqui que iria nos encontrar para conversar e pedir uma informação por que nós estamos te denunciando. Algo que foi esclarecido aqui já, e para que isso tenha mais publicidade ainda, a gente deixa claro e releva aqui, mais uma vez, que, em momento algum, fizemos nenhum tipo de denúncia. Nós, em momento algum, por isso eu pedi, inclusive, na ocasião, que fossem chamados o pessoal da agricultura, os fiscalizadores, que viessem até aqui e esclarecessem se, por vez, teve alguma denúncia da mesma parte. Infelizmente, eles não vieram aqui hoje. Então, eu só queria deixar bem claro, mais uma vez, que, em momento algum, fiz nenhum tipo de denúncia. Lamento esse fato, lamento o nosso nome ter sido citado nesse processo, e gostaria muito, inclusive, que o denunciado se esclarecesse, que ele estivesse aqui, ou que mandasse uma resposta, que nos dissesse se é verdade, se é mentira, mas, aparentemente, até o momento não chegou. Mas, então, é só essa colocação que eu queria deixar aqui bem claro, e perguntas, as que eu tinha que fazer, eu já fiz. Muito obrigado. Só a título de esclarecimento em relação aos que não compareceram. Vão ser intimados novamente, e, caso não haja obediência, aí a gente vai usar a força da lei. Posso falar aqui? Até teve uma situação, sabe? O Xande sabe disso aí, sabe? Eu procurei o Xande uma vez, mas ele sabe disso aí. Eu estava explodindo a bomba lá, ele foi um dos caras que eu procurei. Ele não foi, Xande? O doutor Mário procurou o Xande. O doutor Mário procurou o Xande, o Xande foi um dos caras que... Isso que eu falo às vezes, eu estou falando em relação a isso aí da política. Muitas pessoas falam, porque é política isso aí. Meu, eu não preciso de politicagem, cara. Senão eu não teria procurado o Xande. Eu estou mentindo, Xande? O Xande sabe que não, procurei ele uma vez, cara. Ele foi lá na minha advogada, o doutor Mário, chamou ele para conversar. Falou, Xande, a situação do Orelha... Meu, ele foi um cara super sincero, sabe o que ele falou? Ele falou, não, cara. Ele falou, olha, cara, eu não consigo fazer nada disso aí, cara. Ele bateu no pinto, ele falou, eu não consigo fazer nada. Não é que eu estou aqui para defender ele, não, cara. Mas ele falou, cara, eu não consigo fazer nada disso aí. Essa situação é muito grave, cara, ele falou. Entendeu? Então, beleza. O Vande, cara, aí o Mário falou assim, olha, eu falei para você, cara, você caiu, você acreditou no sair, cara, o negócio lá vai herder. O Vande, cara, eu procurei o Vande, eu falei um dia para o Vande, eu falei, o Vande, está acontecendo isso, isso, isso. Se você puder me ajudar, cara, se você puder me ajudar, tudo bem. Mas se você não puder, é vida que segue. Foi ou não foi, Vande? O Vande falou, não, tudo bem, Orelha. Eu falei, o Vande, eu preciso de uma lei, uma lei tal, 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 que o promotor falou assim, tal, tal, tal. Aí eu fiz a pergunta para o Vande, eu falei, Vande, você me denunciou alguma vez? Ele falou, Orelha, eu vou ser sincero e falar para você, ele falou, ele falou que eu sei do Xande, não, ele falou assim, mas eu também, ele falou, de momento nenhum, cara, eu fiz uma denúncia, ele falou, eu sabia que tinha alguma coisa errada aí, ele falou, aí ele até falou, eu tive uma conversa aí com o promotor tal, 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 e tem errado, eu sabia que tem coisa errada lá. Aí eu falei, então, o que está acontecendo é isso, os caras mandaram fazer, entendeu? Então, eu quero deixar bem claro aqui, eu já falei, que aquele dia você e o Tirso não estavam aqui, entendeu? Eu quero deixar bem claro aqui, cara, eu não estou aqui para fazer coisa, eu não estava aqui, ah, eu fiz o vídeo lá, fiz, eu fiz o vídeo. Porque eu fiz, sabe o que eu fiz o vídeo? Porque muita população, o pessoal precisa saber a verdade, cara, porque muita gente às vezes fica falando, ah, orelha, orelha é isso, orelha é safado, orelha construiu lá, não, orelha não é safado sem vergonha, não. Eu posso ter todos os meus problemas na minha vida, cara, mas eu sou trabalhador e tento ser unesco tudo com as minhas coisas. Então, eu fiz lá porque ele tinha dado a ordem, entendeu? O prefeito falou para mim no telefone, mas eu não estou aí, como eu falei, para derrubar, para derrubar ninguém. Meu, Deus abençoe, cara, independente de quem ganhar, se o prefeito ganhar, se o JK ganhar, se o Geraldinho ganhar, se o Tatu ganhar, Deus abençoe a vida deles, cara. Eu não estou para atrapalhar ninguém, eu estou só para todo mundo saber a verdade e regularizar o meu negócio, entendeu? Porque eu acreditei nos caras, entendeu? Eu acreditei. Outro cara aqui, eu vou deixar bem claro, que muita gente fala, eu não tenho que falar do cara, o Diego, mano, o Diego falou que todo mundo fala, ah, meu, para mim, meu, desde o início, quando eu fui lá, meu, eu sentei lá na mesa, lá com ele, sentamos lá dentro da prefeitura com ele, o advogado meu estava junto comigo. O Diego deixou bem claro, falou, ó, meu, esse negócio aí, cara, vai falar, ele falou, ele falou, o chefe é louco, eu mandar fazer, hein? E o Tatu, olha, eu não tenho nem o que falar aqui, ele falou. Então, o cara já me deixou bem ciente, entendeu? Ele viu que o negócio, o negócio era, ia ferver, meu, e ele viu que meio que não tinha que fazer, cara, ele deixou bem claro. Então, eu saí de lá com o doutor Mar, com o advogado, sem meio que a resposta do Diego, porque o Diego falou, meu, e os caras meio que jogam a bomba para o cara resolver, meu, entendeu? O cara me jogou a bomba para o cara resolver. Então, ele, que nem eu falo que o Xande, o Vande, meu, tem que ser sincero, os caras, entendeu? Só que negócio de, não existe, cara, não é que é politicagem. Ah, mas se fez, fiz o vídeo, fiz porque a população precisa saber. Puta, muita gente apontou o dedo na minha cara, velho. É, meu, negócio é o seguinte, você fez aí, por quê? Você fez 100 horas, sei que tem, meu, entendeu? Ah, mas por que virou assim? Ah, aí os caras falam assim, ah, não, por causa do Vanderson. Sim, mas o Vanderson tem uma briga com os caras, que o Vanderson quer derrubar os caras, aí ele usou eu de fantoche, de boca abertão, para denunciar lá, para, ô, meu, entendeu? Para ficar denunciando eu lá no MP, para virar tudo esse rolo, cara, entendeu? Mas eu quero deixar bem claro para vocês, é isso aí, cara, entendeu? Você lembra, foi um fiscal até o seu estabelecimento, foi mais, teve fiscalização ou não? Sim, eu até, eu deixei bem claro aquele dia aqui, teve sim, teve fiscal, foi lá, teve uma vez, como eu falei, aquele dia aqui, foi umas pessoas, ia lá umas meninas, que o Tatu me ligou avisando antes que ia umas meninas, não sei se eram duas moças que foram lá, se não me engano, uma moça, sei que uma mulher foi, ele me ligou avisando antes que ia ir lá, só que era para mim, para me tratar bem e tal, que ele só ia lá dar uma olhada e tal, 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 mas eles me avisaram antes, mas eu falei para ele, de maneira alguma eu vou maltratar as moças, elas iam fazer o serviço dela, certo? Eu não teria por que maltratar ela, querendo ou não, fazer o serviço dela. Aí foram lá sim, aí teve uma outra vez, teve uma outra vez que foi, isso aí eu não sabia, mas aí apareceu lá, foi a Alvair e acho que a Bárbara, que trabalha lá na casa, foi a Alvair, mas fizeram, mas também as moças que foi da primeira vez, fez o trabalho delas lá certinho, em momento nenhum falou para mim alguma coisa, só me fez a pergunta lá e tal, e eu respondi elas lá, fez a fiscalização deles, olhou lá tudo, e da outra vez foi a Alvair também com a menina lá, e fez o serviço dela, até deixei bem claro aquele dia aqui, entendeu? Não tem por que eu querer atrapalhar a vida deles de maneira alguma, eles foram lá e fizeram o serviço dele também, acho que foi o Alvair e a Bárbara lá. O tanto que eu tive que ir depois lá na casa do, tem até o processo lá, que eu tive que ir lá na casa da agricultura, eu tive que ir lá, aí falei, é o Minoro também, acho que conversou comigo lá, tal, explicou sobre a situação tal, só que daí como a ambiental também fez todo o processo, a ambiental estava fazendo todo o processo também, aí eu não sei explicar muito bem, o advogado Mário sabe, aí por causa de um, já que é o mesmo processo com a árvore, muda lá, virou num processo só, entendeu? Acho que ali na casa da agricultura parou e foi tudo para a ambiental, para eu resolver tudo já direto na ambiental daí, mas foram lá sim. Perfeito. Nessas visitas dos fiscais, você chegou a assinar algum documento, alguma notificação? Puta, Tirso, eu falo bem a verdade para você agora, cara, eu não lembro, de coração, Sem problema. Não, tanta coisa na cabeça, eu não lembro, cara. Só pergunta se... A minha parte. Mais alguma pergunta? Vandes? Bom dia, presidente, relator, membro da comissão, doutora, Romulo, como é uma sessão formal. O Alexandre acabou de se retirar, mas bom dia a todos. Inicialmente, só para ficar claro, vou pegar o gancho da última pergunta. Então, para ficar claro de forma pragmática, o vereador, toda vez que ia fiscalização, ele te avisava antes? Sim, ele me avisou, ele me avisou sim. Avisou. Só que eu falo assim, eu não tenho que mentir. Uma vez ele me avisou, ele parou, eu estava na minha casa, nunca esqueço, ele estava de imó, ele estava com a motinha ainda, eu tinha acabado de chegar e pegar o meu filho na escola, tinha chegado, ele parou de imó, para avisar eu, e uma outra vez foi ligação. Entendeu? Mas avisou sim. Eu tenho que procurar no meu celular, que isso não acha alguma mensagem, alguma coisa aqui, que isso é louco, tem muita conversa aqui, entendeu? Se eu for mostrar as principais, muita conversa, está tudo na mão do advogado, ainda está no meu celular, mas já está com o Mário já, mas tem muita coisa assim. Beleza. Eu lembro que no dia da primeira vez que você esteve aqui na Câmara, você comentou que um dia ele te ligou e falou que você tinha que cobrir rápido a obra, porque o setor de obras iria lá. Sim, sim, porque o Van Ersson dava sossego. O Van Ersson dava sossego, sim, que estava a denúncia atormentando, aí ele falou assim, termina rapidão, o prefeito falou, toca o pau rápido, termina logo, cobre logo. Portanto, ainda que eu vou falar para você, eu não dei sossego lá, porque eu fiz o serviço lá no Nereu, os caras cheios de serviço lá, ainda fiquei pressionando os caras ainda lá, mas ele falou, cobre logo. Foi sim. Beleza. Ele havia garantido para você que ele, com o uso da influência dele como vereador, ele resolveria o problema para você? Sim, sim, isso aí é o principal da história. Tem até áudio aqui, tem tudo. E foi ele que autorizou a obra? Sim, ele que autorizou. Ou garantiu que conseguiria autorização? Sim, ele que autorizou, falou para fazer, e o prefeito falou no telefone para mim, tocar o pau que podia fazer. A ligação. E toda a intermediação com o prefeito, com os fiscais, com o secretário de obras, com o secretário de meio ambiente, quem fazia era o vereador? Sim, o tatuque, eu só falava com ele, era com ele o negócio. No dia que você esteve aqui, eu perguntei, você havia comentado, eu perguntei, você firmou, eu só vou perguntar de novo para você, para que fique evidente. Ele havia te pedido apoio político em troca dessa obra? Aquele dia eu falei aqui, teve sim, porque ele sabe, ele fala, você vai me dar apoio, tal, isso, aquilo, né, e, enfim, mas teve sim, teve uma mão que, eu até falei, eu fui lá na, eu fui lá na prefeitura, até lá, uma mão lá no negócio do, do deputado lá, para me dar um apoio para o Edmir, Edmir Chedid, né, eu até falei, os caras deram até risada aquele dia, me deu até duas bolas lá, duas bolas ruins, está lá para a criançada chutar lá, entendeu, mas sim, me deu, pediu para me dar um apoio para o Chedid, sim, talvez, porque o Diego estava lá ainda junto comigo lá no dia, o Diego estava junto com ele no dia lá. E ele pediu para você apoiá-lo nessa eleição de 2024? Quem você fala? O Tatu. Sim, isso aí, não tem dúvida, ele falou, né, vamos, né, isso aí não tem nem como falar, não, eu estou te ajudando lá, você vai me apoiar, automaticamente, né. Entendi. Aqui eu tinha colocado para perguntar sobre os áudios, no dia eu pedi para você mandar os áudios, você mandou o áudio para mim, aí, para não gerar um conflito, que eu queria solicitar, você pode mandar os áudios, aqueles mesmos áudios que você mandou para mim, você pode mandar para os membros da comissão para que seja incluído nos áudios? Manda, manda na hora. Porque no dia da oitiva você ficou de mandar para a Câmara e você não mandou, na Câmara, você mandou para mim, aí, para não evitar um conflito. Aquele do Dr. Vinícius também, que fala no fundo do advogado, manda tudo? Sim, sim, todos aqueles áudios que ele mandava para você e que você encaminhou para mim. Só, eu tenho uma outra pergunta aqui, talvez, aqui eu fujo um pouco do processo, mas é de suspeito. Aquele dia, eu não lembro, você falou aqui para a gente, você não falou gravado, você falou, putz, eu devia ter falado isso enquanto estava gravando. Você falou que ele teceu comentários quanto a mim e minha esposa enquanto a gente tinha um comércio no centro da cidade. Sim, falou, falou, sim, falou. Você pode falar aqui quais eram os comentários dele? Era até engraçado, quando o Vandy montou um comércio lá, o Vandy tinha montado um comércio lá e ele ia lá, ele ia em mim lá, daí o Vandy estava com o barzinho lá, tudo lá, tanto que eu não queria ficar citando o nome aqui, mas um dos caras que é mais prova aqui, vocês sabem, além de fazer um bico comigo lá, um freelancer comigo, o Cabeça, o Luciano, Cabeça parceirão, brother, meu, Cabeça escutava, Cabeça falava, ó, tu viado, de ficar falando essas coisas, né? Mas o Vandy tinha comércio e ele falava, é, meu, o Vandy está com o comércio, eu lá fui lá tomar uma, e eu falo para você, cara, é o ser humano, né, cara, tem hora que o meu pai que fala isso aí, é mais fácil, você manda confiar num cachorro, que tem às vezes confiar num ser humano, né, cara? Mas o cara saía de lá, ficava lá a noite inteira, chegava bêbolo, tinha que aguentar o cara bêbolo lá ainda, e depois ele falava, é, meu, eu estava lá no Vandy, lá, tá mais louco, lá só, os caras só fumando maconha lá dentro, lá, só puta loucurão. Aí eu falava, porra, mano, o cara acabava de sair lá e ficava falando um negócio disso aí, meu, né, meu? Aí falava cada coisa, eu falava, mano, daí tinha que escutar por um vídeo, soltava por outro, mas ele falava isso aí, mano. Também havia comentado que ele falou alguma coisa sobre minha esposa, sobre questões minha e da minha esposa. Da esposa, Vandy? É, você falou que, eu vou ter que fazer o comentário aqui, eu peço que você confirme. Sim, sim. Você falou, você tinha passado naquela semana que você veio aqui, que ele tinha dito que eu e minha esposa fazíamos troca de casal dentro do bar? Sim, é, é tudo isso aí, cara, entendeu? Uma coisa, puta, é até chato ficar falando essas coisas, mas tem que falar, falava que era uma putaria lá dentro, tinha troca de casais, isso e aquilo, entendeu? Mas tudo isso aí, tudo bem, estava chapado, ele estava, você sabe, ah, mas está bêbado, mas não sei, ah, eu não lembro que eu falei isso aí, meu, a gente faz coisas bêbadas, mas sabe o que fala, né, meu? E eu que nem falei para vocês aqui, cara, ah, mas às vezes até agora lá é até engraçado, né, falando o assunto aqui, é, tem o tanto que tem familiares dele lá, se vai ficar gravado, vocês vão assistir ou não, tem lá, a irmã, alguém passa lá e nem hoje atravessa a rua, não fala comigo, para mim, meu, para mim não vai fazer falta nenhuma na minha vida, não vai somar nada, mas, meu, a maioria dos familiares dele para mim não mudou em nada, entendeu? São tudo meu freguês, o irmão dele mesmo, o Faberson, vive lá, cara, o resto da família vive lá, porque sabe o que o cara é, entendeu? Não adianta, a vida inteira sabe o que ele é, cara. Só que o que eu falo, minha mãe, meu pai, minha mãe e meu irmão sempre me falaram, mas eu acreditava, né, eu não, eu não, às vezes eu não escutava o pai, eu não escutava minha mãe e meu irmão, né, meu, e virou isso aí, cara. Sem mais perguntas. Doutora? Bom dia. Bom dia. Oriê, em algum momento alguém te disse que vindo até a Câmara, você conseguiria resolver a sua situação, o seu comércio? Não, não, de maneira alguma isso aí, que eu vou resolver isso aí, não. Eu vim aqui para depor, para deixar, para falar o que estava acontecendo, né, porque muita gente fica falando que é politicagem, né, que eu estava aqui, porque eu estava fazendo isso por causa de politicagem, mas em momento algum eu vim aqui, posso dizer uma chantagem, falar, você vai lá, você vai ver, vai resolver, não, em momento nenhum. O tanto que eu sei isso aí, que aqui, para mim, não vai mudar em nada isso aqui, entendeu? O negócio está lá no fórum, lá, meu advogado está brigando, está na mão de juiz, promotor, entendeu? A única coisa que eu preciso, que seria um exemplo, acho que, da política, que eu precisaria aí, que isso aí eu pedi para ele, o Tatu sabe disso aí. O que eu pedi para ele era criar, que tem uma lei, entendeu? Isso aí não é que eu estou inventando, meu advogado está inventando, isso aí é uma lei que tem no município, acho que o Wande está por dentro dessa situação da lei aí, que o promotor mesmo, entendeu? Tem isso aí, pode ser que... Mas pode ser que chegue lá, o MP quebre a lei lá, mas tem uma lei do município aí, do orgânico, da florestal, que pode ter uma construção na beira da água, tal, 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 que tem municípios que tem, entendeu? E isso daí foi o tanto que eu pedi para ele, o meu advogado pediu para ele, entendeu? Eu pedi para o Tatu, mas ele falou, não, meu, nem adianta eu tentar criar essa lei, porque nós estamos em uma guerra lá dentro, lá, nós estamos em uma guerra lá dentro, entre os vereadores lá, que uns vai querer, uns não vai, e outros aí vai levar uns seis, nove meses isso aí para criar a lei. Mas em momento nenhum que alguém mandou vir aqui, que falou que eu vou, que isso aí vai ser resolvido, que não vai, isso aí não, entendeu? Eu até vim aqui para depor, porque chegou um documento lá em casa, para esclarecer bem lá o que está acontecendo. Você disse que a sua intenção não é política, certo? Então, a gente gostaria de saber por qual motivo você pediu uma agenda na Câmara para expor essa situação, sendo que em nenhum momento você me disse que iria resolver a sua situação vindo até a Câmara, qual que foi a sua intenção? Para deixar bem claro, porque muita gente fica falando que é politicagem, entendeu? Eu não vou ficar citando o nome aqui, se eu tiver, eu chamo a pessoa, eu falo pessoalmente, mas teve até vereador falando que é politicagem. Eu não tenho por que falar que é politicagem. Eu vim aqui para esclarecer o assunto, entendeu? Para deixar bem claro. É igual eu falo para o Tirso, eu não tenho nada contra ele, eu não tenho nada contra o Alex, eu não tenho nada contra o Viola. O Viola foi um dos caras que me revelou na bola, que eu fui aprender a jogar bola aí, não foi, 13, 14 anos me levou. Eu não tenho nada contra o cara, contra o Xande, eu tive minhas desavenças até em campo com o Xande já, meu irmão já teve problema com ele, eu não tenho nada. O Xande é um dos caras que frequentam o meu comércio lá, entendeu? Tanto que eu precisaria, até, acabei de falar, ele foi um dos caras que foi o motivo que ele foi lá e tentava, eu pedi uma força para ele, meu advogado pediu, entendeu? Então eu vim para esclarecer, mas teve aí vereadores que falaram, é politicagem, porque o cara, de maneira alguma, eu quero deixar bem claro aqui que não é. O tanto que aquele dia que eu vim aqui a primeira vez, eu queria que tivesse todo mundo aqui, mas não estava, só estava, acho que, do lado do, a favor do, que eu sei que é do lado do prefeito Geraldo, era o Xande, o Tirso não estava, o Viola não estava. Tá, você recebeu alguma oferta, alguma coisa para poder expor essa situação? Não, de maneira alguma. Se eu tivesse recebido alguma oferta, eu jogava mais bolsa em ventilador ainda, do lado, é sério, do lado que fosse, eu preciso sair, gente. Tu não sabe o que eu vim do meu espetinho, entendeu? De maneira alguma, do lado de ninguém, entendeu? De ninguém isso aí. Tá, você tem alguma autorização escrita sobre poder fazer a obra ou não? Tenho, tenho o protocolo que eu fiz lá, tenho o protocolinho que eu fiz lá, que eu leio lá o projetinho que eu fiz lá. Só esse protocolo? Sim, porque o Tatu, os caras falaram, faça o protocolo que já era, com o protocolo você pode tocar o pau lá, faça o protocolo lá, o projetinho lá e pronto. Mas antes de iniciar a obra, o senhor não perguntou nada para ninguém? Não, não perguntei, porque ele falou que ele, o prefeito segurava, ele falou que podia fazer? Ele falou, pode fazer, que nós segura, não precisa de nada, não. Aí o filho falou, só protocola lá e faça o projetinho. Tá certo, sem mais perguntas. Rômulo, no decorrer do seu depoimento, foi falado várias vezes, envolvendo o nome do prefeito também. Eu queria saber se o senhor tem alguma coisa, ou por escrito, ou gravado, só que o prefeito falou para o senhor, ele mandou alguma mensagem, mandou alguma coisa por escrito, o senhor tem isso ou não? Então, Tirso, em relação ao prefeito, eu tenho que ter vendo a mensagem aqui no meu celular, mas acho que, entendeu, que nem eu falo, o que tem que ser verdade, tem que ser verdade. Eu não estou aqui para fazer passada, não. Mas o principal que o prefeito falou comigo foi no telefone. Mas se eu tiver que pedir essa gravação, essa ligação, eu consigo, acho que, achar a data aí, quando foi, tiver que fazer um pedido na Viva, não sei se os caras vão dar ou não, como que funciona isso aí. Até o marinho, meu advogado, falou que é complicado isso aí, mas se tiver que puxar, fazer o quê? Mas ele falou para ir no telefone. O tanto que teve uma mão, não sei se era para São Paulo, onde o Tatu estava indo com eles, estavam indo para São Paulo, não sei onde eles estavam indo, não sei se era um deputado, alguma coisa, foi até dentro do carro que ele falou, entendeu? Mas ele falou assim, ele falou, não, pode fazer aí, eu vou fazer aí, que nós segura aqui, toca o pau aí. Beleza, então, entendeu? Mas também não foi nada de conversa de um minuto com o prefeito, três, quatro minutos, entendeu? E é o que eu sempre falei, entendeu? Meu, o prefeito falou para me fazer, entendeu? Não sei se eu posso dizer aqui, não eu falei, eu não tenho nada contra o... Eu não tenho nada, por Deus do céu, não tenho nada contra ele, eu não quero atrapalhar a vida de ninguém, entendeu? Eu não sei se ele falou também, na instituição do Tatu, ficar em cima dele, mas ele mandou fazer, entendeu? Ele falou. Obrigado da minha parte. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Não? Só passar aqui para o presidente Tirso. Não havendo mais perguntas, quero agradecer a presença de todos, peço que o Romulo aguarde, que sairá uma ata, no qual o senhor vai ler, se estiver de acordo, o senhor assina. E declaro encerrado.